Gente, percebes que eu não sei desenhar, saca só isso. Põe a atenção. Ignorem o fundo, mano. Nossa, olha isso. Nossa, tá lindo, tá maravilhoso. Foquem em mim. E aí, pessoal, eu sou a Giovanna e seja muito bem-vinda a Maratonando Séries. E no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas atualizações, algumas novidades, alguns spoilers da nova temporada de The 100. O elenco de The 100, acho que foi semana passada? Participou do futebol solitário. É o elenco de algumas séries, vão lá e jogam futebol. Então vai estar passando as imagens aqui, algumas imagens dos Instagram dos atores. Mas vamos pra novidade do vídeo. Temos a confirmação de um ator novo em The 100. O J.R. Brown. Eu vou pôr o nome aqui. O que sabemos? Que ele participou de Tim Wolfe. O nome dele vai ser Russell. Tá aqui o nome também. E ele foi descrito como líder visionário, carismático e pioneiro. E foi dito que ele vai ter um relacionamento complicado com a minha, com a sua, com a nossa Clark. Eu não sei. Eu fiquei pensando. Eu li a matéria, li as reportagens e tudo. Eu fiquei pensando. O que é um relacionamento complicado? O que é um relacionamento complicado? O que? Eles vão namorar? Ah, eu... Sabe? Eu tô sentindo que essa é a temporada do Belarque. Eu tô sentindo que essa é a temporada que o Belarque vai ficar com a Clark. Aí eles inventam um tal de Russell. Eles citaram como relacionamento complicado. Talvez não seja o namoro. O que é um relacionamento complicado? E saíram o título dos dois primeiros episódios. O primeiro episódio da sexta temporada vai ter o nome de Sektron. Na tradução seria Santuário. No segundo episódio vai ter o nome de Hedgison Rissing. Aqui a tradução também. Foi confirmado que a sexta temporada terá 13 episódios. É a média entre os episódios de Terranos. Nunca passou muito disso. Eu lembro que tinha uma que tinha 16. Eu acho que foi a segunda temporada que tinha 16 episódios, mas nunca passou de 20. Saíram fotos do lugar que eles estão gravando o Novo Planeta. Com Elisa Taylor, Tyson Teles, todo o pessoal lá no Novo Planeta. As fotos vão estar aparecendo aqui. Teve uma entrevista com o Henry Akuzic, o Kane, o Marcos. E ele falou, confirmou que ele vai estar na sexta temporada. Pra quem tinha dúvida se ele ia morrer ou não, não vai morrer. Não de primeira, assim. Ele confirmou que vai estar na sexta temporada, mas pode ser que ele morra. Durante a sexta temporada. Ao tudo leva a gente a entender que ele não vai morrer. Tem algumas especulações, alguns boatos saindo de que o McCreary não morreu. Tem alguns sites de spoilers, de fofocas, falando que ele pode sim estar vivo na sexta temporada. Eu, acho sim que ele morreu. Ela disse, você não irá mais ver o seu filho. E a gente viu ela batendo na cabeça dele. E nós temos a confirmação da sétima temporada. A sétima temporada já foi confirmada. A gravação da sexta temporada mal começou e mal foi lançada. E eles já assinaram o contrato, já confirmaram a sétima temporada. Isso significa que The 100 entrou no ranking da série com mais temporadas da CW. Eles só estão empatados com o Aron, que devia ter terminado há muito tempo, porque Aron está horrível. Aron está confirmado para a sétima temporada, ainda não lançou. E The 100 já foi confirmado para a sétima temporada. São as séries com mais temporadas da CW, todas as outras tem menos. Ou seja, a Terrandos está tendo sucesso. Para nem ter começado a sexta temporada já confirmarem a sétima, que a gente está de boa. Quer dizer que a gente não precisa ficar preocupado com série cancelada, série acabar. Que Terrandos dure anos e anos e anos. Amém. Bom, esse foi um vídeo rapidão sobre a sexta temporada de Terrandos e alguns spoilers. Para falar sobre esse ator novo aí. Aguardamos até o ano que vem, eu não vou aguentar esperar, mas é o jeito. A nova temporada, a sexta temporada de Terrandos. Cara, se você gosta de Terrandos ou de qualquer outro tipo de séries, se inscreve aqui no canal que sempre tem conteúdo sobre séries e filmes, Netflix. Não se esquece de deixar o like aqui e compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. É nóis e fui!